Agora na PTV, um desafio para nós mulheres. Você postaria uma foto sua sem maquiagem na internet? Olha, algumas celebridades como Anitta, Mariana Rios e até a nossa querida Eliana aceitaram o desafio. Confira agora no Giro dos Famosos. Está no ar mais um Giro dos Famosos. Vamos mostrar as celebridades de cara limpa. Atrizes, cantoras e modelos sempre chamam a atenção pelos looks muito bem escolhidos, certo? Cabelos bem arrumados e a maquiagem perfeita. Mas quando elas aparecem sem tudo isso, é que os fãs podem ver realmente como elas são. Para começar, Anitta. Ela arrasa no visual e nas performances nos palcos. Sempre com um estilo descolado, atrai milhares de fãs por todo o Brasil. Dá só uma olhadinha no seu Instagram. E foi aqui no Instagram que ela publicou essa foto com a legenda. Dormi, boa noite, gente. Mesmo sem os truques da maquiagem, a cantora recebeu elogios dos seguidores. Mariana Rios é cantora, apresentadora e atriz. Ela usa muito as redes sociais para divulgar os looks do dia. Rios, que acabou de ser confirmada como repórter da nova edição do The Voice Brasil, usou a internet para mostrar que é belíssima, mesmo sem os batons e sombras como recurso. Na legenda da foto escreveu, Meninas, sejam corajosas hoje, tirem sua maquiagem e parem de usar filtros nas fotos. Nós somos lindas. Demi Lovato é outra beldade que usa e abusa do Instagram para motivar seus fãs. As fotos da Bela Morena são incríveis. A cantora arrasta milhões de fãs para os shows que ficam lotados mundo afora. Depois de receber muitas fotos de fãs de cara limpa, Lovato retweetava algumas imagens enchendo as jovens de elogio. Mas agora ela resolveu arriscar também. Dá só uma olhadinha no resultado. A atriz Giovanna Antonelli é uma das primeiras a aderir a esse movimento de cara limpa. Nesse mês, ela publicou outra foto na sua mídia social com o rosto limpo. Linda, né? Outra música que apareceu um pouco diferente por esses dias foi Cleo Pires. Com olheiras e sem qualquer acessório, a atriz estava o oposto de como aparece durante os eventos. Já que abrimos esse quadro falando da Anitta, fechamos com uma de suas fãs, Eliana. A loirinha do SBT é tão fã que publicou esse clipe. Eliana publicou uma foto sem a produção que costuma usar em seu programa dominical no SBT. Na foto, a apresentadora estava com os cabelos mais soltos e totalmente sem maquiagem, usando camiseta branca dentro do carro. Uma diva, né? O Giro dos Famosos fica por aqui, de volta semana que vem. Não vou parar até te ver virando.